E 19 projetos esportivos de Paracatu receberam na noite de ontem kits com material doado pelo governo do estado A ação é fruto de uma emenda parlamentar que contemplou a Liga Paracatuense de Esportes Uma noite em que o futebol paracatuense mostrou união fora de campo E os dirigentes contemplados com kits de material esportivo Como uniforme completo, coletes e bolas O material foi repassado pela Liga Paracatuense de Esportes Que fez aquisição através de uma emenda parlamentar do deputado estadual João Bosco do PT do B Um investimento de 40 mil reais que contemplou 11 clubes que atualmente são filiados a LPE Chapadinha, Vila Mariana, Real Sociedade, Novo Horizonte, Alto do Açude, Nossa Senhora de Fátima, Amabap, Real Sociedade Paracatu Atlético Clube, Amoreira, Santana e União Também foram agraciados alguns projetos sociais como a Associação Esportiva JK, Associação do Cadar, Gerando Vida, Associação dos Árbitros de Paracatu e Prestadores de Serviços da Liga Segundo Wendel Rocha, presidente da LPE, é a primeira vez que a Liga Paracatuense de Esportes recebe recursos fruto de emenda parlamentar Nós tivemos a oportunidade de agraciar aqui mais de 19 clubes, entidades, sobretudo entidades que atuam na área das escolas infantis Ou seja, inserindo as crianças, adolescentes, os jovens no mundo do esporte, que é esse mundo saudável, que é esse mundo longe das drogas Então, portanto, a gente valoriza muito o esporte e aqui em Paracatu nós percebemos esse potencial enorme E muitas pessoas voluntárias contribuindo sobre a maneira com o esporte, esse esporte inclusivo aqui em Paracatu E por isso teve o nosso apoio Durante a cerimônia, o deputado Bosco também anunciou a possível iluminação do estádio Frei Norberto, Campo do União Através do projeto Campos de Luz do Governo Estadual Se tudo der certo, o deputado afirma que o estádio será iluminado ainda este ano E agora o compromisso nosso é para que ainda este ano nós possamos iluminar um campo aqui em Paracatu Visto que nós não temos nenhum campo aqui de futebol iluminado, ou seja, impossibilitando a prática de esporte durante a noite Então, já assumimos esse compromisso, se Deus quiser, até o final deste ano nós estaremos aqui entregando aqui um campo de luz Ou seja, um projeto nosso com o Governo do Estado e com a CEMIG